Pessoal, hoje eu tô aqui pra poder passar pra vocês uma dica de setup que eu acho que vai aprimorar bastante aí o visual, né? A estética do seu setup com um esquema de iluminação bem interessante. Eu acho que você já ouviu falar de um produto, de uma marca, né? Chamada de Nanoleaf. Não sei se é um produto ou a maior marca agora, mas é um kit de painéis de LED triangulares que você pode encaixar no seu setup ali. Fica muito bonito, vários streamers famosos utilizam esse kit, né? Dessa marca Nanoleaf. O problema é que esse kit custa mais ou menos uns R$1.700, R$1.500. Então, normalmente, quem vai comprar o Nanoleaf são pessoas que ganham dinheiro já nessa área, né? Que precisam investir num estúdio interessante e tudo mais. Eu ainda não consigo comprar o Nanoleaf, mas eu encontrei um produto bem mais em conta, com uma estética parecida com o que o Nanoleaf tem pra apresentar pra gente. Quem me deu essa dica aqui foi o Liberty TGP, inclusive, Liberty, muito obrigado. Liberty tem um canal no YouTube que só fala de setup periféricos, eu pego muitas inspirações por lá. E uma das inspirações foi justamente esse produto da Kabum. Esse aqui é o painel de LED triangular RGB da Kabum, da linha Kabum Smart, que eles estão trazendo aqui pro Brasil. E como vocês podem ver na estética, pra ver umas partes por fora também, são painéis de LED triangulares que você pode encaixar ali e montar do jeito que você quiser no seu setup. Só pra você ter uma noção, eu paguei nesse kit, nessa caixa, né? Que vem com seis painéis triangulares, que eu já vou mostrar como é que funciona. Eu paguei R$250, um preço muito menor do que o kit de painéis da Nanoleaf. Eu peguei ele numa promoção muito específica, né? Normalmente ele tá nos seus R$350, em promoções comuns. O preço base dele é R$800, aí é muito caro. Mas em promoção por R$250 ou até por R$350, eu acho que vale bastante a pena. Então deixa eu mostrar um pouquinho mais sobre esse produto pra vocês. Ah, e lembrando, tá? R$350 se você não utilizar nenhum tipo de cashback ou cupom de desconto. Aqui na descrição tem um link do cashback da Cuponomia, caso você queira utilizar pelo meu link, tá? E também, se você for comprar na Kabum, que aliás é um produto exclusivo da Kabum, né? Utiliza meu cupom de desconto que eu tenho lá. Ou é 5LUCAS ou é LUCAS5. Todo mês tem um cupom meu, só que varia entre 5LUCAS e LUCAS5. Testa algum dos dois que provavelmente eles vão entrar nesse tipo de produto e também em outros periféricos lá na loja, fechou? E bom, pessoal, é o seguinte, vocês já estão vendo aí em cima mais ou menos como é que é esse kit de painéis triangulares da Kabum Smart. Bem parecido com o que é da Nanoleaf, inclusive talvez um pouco maiores. Só que vale lembrar, são produtos mais baratos, mais de entrada do que dos Nanoleaf, né? Então aqui a construção e também os recursos, né? Estão um pouquinho mais básicos. Vamos lá. Na caixa eu já abri, já estou utilizando ele por um tempinho. O pessoal que me acompanha nas lives da Twitch já está vendo bastante ele no cenário. Mas ele tem um controladorzinho aqui da Kabum, que é ligado na tomada, tá? Está ligado na tomada ali embaixo. E através desse controlador é que você vai ligar todos os 6 painéis. Eu comprei um kit com 6 painéis, que foi o que custou R$350. Tem também kits maiores, você pode comprar painéis, eu acho que pode até 10 painéis, se não me engano, se você quiser mais unidades. E basicamente com o painel ligado na tomada, está vendo que ele tem uma plaquinha de circuito aqui. É basicamente você vir no primeiro triângulo e encaixar e pronto, esse triângulo já está ligado, tá? No caso eu já configurei ele para o modo azul, então eu já fiz o pareamento dele via smartphone, né? Porque toda a configuração é feita através do smartphone. Já já eu mostro o aplicativo para vocês, mas só mostrando um pouquinho sobre o produto em si, você consegue mudar as cores, ó. Então aqui temos a cor verde, tem uma rodelinha de cores aqui que você pode controlar. Tem cores fixas também, que você pode controlar aqui. E também a questão de iluminação, né? Então, por exemplo, na minha câmera de cima, vocês estão vendo que a iluminação é muito forte, ela fica branca, não fica nem colorida, né? A não ser no vermelho, o vermelho é o único que a câmera pega de boa. De resto, o azul, por exemplo, aqui, ó, parece que a luz é branca, a não ser quando reflete em alguma superfície. Então, você pode tentar diminuir o brilho, deixar em 50%, tem esse tipo de controle, né? Também tem alguns modos criativos aqui, que seriam modos onde ele vai trocando de cor sozinho. Você pode deixar tons de azuis, azuis no caso, né? Tons de verde, então tem vários efeitos de iluminação que já já a gente mostra no aplicativo. O ponto é, no momento, deixa eu deixar numa cor fixa aqui, vou deixar na azul por enquanto. No momento, estamos apenas com um triângulozinho, que já ficaria legal você colocar no seu setup dessa forma, mas temos mais seis. E como é que você faz pra encaixar esses triângulos adicionais que vieram? Pessoal, deixa eu só empurrar um pouquinho mais pra cá. Basicamente, é só, ele vem com essas plaquinhas de circuito, que você basicamente encaixa em uma das três entradas do seu triângulo. Inclusive, esse painel original da Kabum, você pode encaixar em qualquer lado do triângulo, tá? Ele tem vários lados aqui, também ele vem com um circuitozinho, inclusive um pouco frágil. Só de você encaixar, ele já está funcionando. E aí, pros outros triângulos, é só você utilizar essa liga de painéis que ele tem dois contatos, um de cada lado. Um dos contatos você liga em uma das extremidades aqui do triângulo, e o outro você encaixa onde você quiser. No meu caso, eu tenho dois slots sobrando, pra poder encaixar aqui. Só de encaixar, ele já ligou o segundo triângulo aqui. Ou senão, também, eu poderia vir aqui e encaixar no outro lado, se eu achar melhor. Então, eu poderia também fazer algo mais ou menos assim. Então, vocês estão vendo que é muito fácil utilizar esse produto aqui, né? Então, vamos supor que você quer mais ou menos esse design. Tem mais um triângulozinho aqui que você pode ligar aqui embaixo. O outro, sei lá, vamos ligar ele... Vamos continuar aqui, vamos fazer uma piramidezinha, por exemplo, né? Esse aqui eu poderia ligar no meio, por exemplo. E esse aqui no outro canto. Então, ó, só aqui eu já fiz um desenhinho utilizando os seis triângulozinhos da Kabu. Inclusive, nessa câmera, vocês estão vendo que eu estou ficando iluminado de baixo, porque a luz é bem forte, tá? A luz desses painéis aqui são bem fortes. Inclusive, estão bem brancas na câmera, porque elas têm uma intensidade boa. Pra gravações, pode ser complicado, porque fica muito branco. Mas, pra você, pra visual do seu setup, vai ficar bem interessante. E são totalmente modulares. Então, se eu não quiser esse desenho, e, sei lá, quiser puxar esse cara pra cá, é só eu tirar e colocar, né? Todos esses painéis, eles têm, cada um deles, três entradinhas, e você consegue criar um desenho interessante. Então, esse cara aqui, por exemplo, poderia vir pra cá. Dessa forma aqui. Então, esse kit de painéis modulares faz com que você consiga criar vários padrões diferentes, né? E fazer algum que combine aí com o seu setup, utilizar a sua criatividade. No caso que tem seis unidades aqui, não tem tantas variações assim, né? Não tem como trabalhar tanto nas posições que ele vai ficar. Mas, você pode comprar ainda mais unidades e criando desenho, se você quiser. No meu caso, eles estão soltos, né? Então, aqui, ó, eles estão soltos na mesa, inclusive. Vocês estão vendo que eles são meio moles, eles não ficam muito bem presos, né? Eles vieram com alguns acessórios que eu já vou mostrar pra vocês, que vai prender eles melhores. Mas, você pode fixar isso na parede, se você quiser. Ele veio com várias fitas 3M, olha isso aqui. Veio com várias fitas triangulares, né? Deixa eu pegar um dos módulos pra você ver atrás. Atrás, tem vários triangulozinhos que você pode colar essas fitas dupla face aqui atrás. E fixá-lo na parede, né? Caso você queira deixar atrás do seu monitor, coisa do tipo. Ele já vem com esses adesivos da 3M, caso você queira colar na parede, né? Lembrando que tudo isso, esse kit painéis, ele é alimentado por tomada. Então, aqui temos o fio de tomada aqui embaixo, né? Esse fio aqui tem mais ou menos um metro e meio de comprimento. Então, você tem que calcular pra ver se vai ficar legal. Mas, o ponto é que você pode colar na parede. Se você quiser, eu não colei porque eu utilizo... Eu tô utilizando esses panéis de iluminação de acordo com as circunstâncias, né? Então, se eu tô gravando um bureau aqui na mesa, eu utilizo eles pra iluminar o produto. Se eu tô utilizando... Se eu tô fazendo uma live, eu deixo eles lá no fundo e tal. Então, eu fico mudando ele de posição. Mas, se você só tiver uma posição, você pode colar eles na sua parede. E, dessa forma, eles ficam mais firmes. Uma única crítica que eu tenho com relação ao produto em si... Falando da construção dele, ele é bem simples, tudo de plástico, tá? É um plástico bem levinho. Inclusive, não é tão resistente assim. Por isso que eu falei que é bom você colar na parede. Ficar movimentando ele pode acabar danificando. Mas, também não é um plástico ruim. Ele só é um plástico mais leve mesmo. O ponto que eu acho que tem que tomar muito cuidado é com relação a essas ligas que ele tem. As ligas que fazem um contato de um triângulo com o outro. Isso aqui é um circuito impresso, uma placa de circuito impresso. E é um circuito puro aqui, não tem nenhum tipo de proteção. Então, quando você liga, coloca esse circuito em uma das pontas do triângulo e liga esse triângulo aqui no outro. Eu tenho medo se, de repente, você torcer ele, de repente, bater nele sem querer, pode acabar quebrando esse circuito. Ele veio com um reserva, tá? Tô utilizando todos os seis triângulos que veio na caixa. Ele veio com um circuito reserva ainda, pra caso você quebre um deles. E assim, pessoal, depois que você criou aqui o seu esquema, vamos supor que você quer exatamente esse desenho. Você não quer mudar nada, né? Se você virar ele de ponta cabeça, e aqui eu vou virar por partes, só pra não verificar o produto. Porque, ó, vocês estão vendo que ele sai fácil, né? Então, qualquer coisinha, ele desencaixa aqui um do outro. Então, teríamos que ter alguma forma de fixar eles, né? Fixar aqui a estrutura deles, pra que eles não fiquem saindo. E aí que entra uma parada que veio junto aqui do produto, que são essas ligações que você pode utilizar pra intercalar. Então, por exemplo, se eu quero manter esse desenho, eu posso fixar elas utilizando essas ligações aqui, que vão encaixar em cada uma das extremidades aqui do triângulo, e dessa forma esse desenho vai ficar mais fixo. Fica vendo. Ó, eu fixei todos os lados e ainda sobrou duas ligações, mas agora com todos os triângulos fixos, né? Graças a essas pecinhas que vieram junto, ó, ele fica bem mais, como é que eu falo? Bem mais sólido, né? Ele não tá mais aquele produto mais molengão, não. Então, no caso, no meu caso, que eu não tô utilizando ele fixo na parede, colado, eu encaixo essas ligações que o produto fica mais fixo, mais confiável de você ficar manuseando, e aí eu fico colocando no setup, né? Então, por exemplo, eu poderia deixar ele aqui, inclusive virou um X, né? Sem querer. E quando eu parar de utilizar aqui, eu levo pro estúdio, aí acaba virando um produto mais modular e não fixo na parede. E por último, junto com o produto também, veio uma fita métrica pra você calcular onde que você vai colocar mais ou menos. Eu nem abri, porque esse aqui não vou colar na parede, isso aqui seria mais pra quem vai colar na parede. E também veio com duas caneletinhas pra você colar na parede, então, sei lá, vamos supor que você vai ter que passar o fio na parede pra chegar numa altura legal ali. Então, você tem duas caneletinhas pra esconder um pouco esse fio e pra guiar esse fio aí, deixar a sua parede um pouquinho mais organizada com elas. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o aplicativo onde você pode controlar aqui os painéis da Kabum, pra você trocar de cores, botar efeito e tudo mais, porque temos um ponto negativo pra poder comentar com vocês. E é o seguinte, nesse momento vocês estão vendo aqui a tela do meu smartphone, né, e você consegue controlar esse painel de LED por dois aplicativos. Ou pelo Kabum Smart, que seria o aplicativo da própria Kabum, que você pode baixar, o que eu não recomendo, não que seja ruim, mas tem uma opção ainda melhor que é pelo aplicativo Smart Life, né, que é o aplicativo da Tuya, é o ecossistema da Tuya, né. E por que eu recomendo que você utilize o Smart Life ao invés do Kabum Smart? Porque no Smart Life você consegue conectar vários outros dispositivos, deixa eu até abrir aqui pra vocês, ó, eu tava aqui no painel da Kabum, mas nesse aplicativo Smart Life eu tenho vários outros dispositivos e não só o painel da Kabum, porque tem vários outros dispositivos que são compatíveis ali com o ecossistema da Tuya. Então, o meu cenário Band ali, que é o cenário que fica ali atrás, eu posso ligar e desligar pelo aplicativo. Os cenários, ó, vocês estão vendo pela minha câmera principal que tem as luzes azuis ali atrás, né, eu posso desligá-las através do aplicativo da Tuya, porque essas LEDs que eu tenho ali atrás são compatíveis também com esse ecossistema, né, e eu posso vir aqui, ligar elas de volta e pronto, as luzes azuis ali voltam a aparecer. Então, por isso que eu recomendo que você utilize esse aplicativo Smart Life, porque você consegue agregar vários outros produtos, inclusive o painel de LED da Kabum, que está aqui ligado, inclusive eu posso vir aqui, ó, botar pra desligar ou botar pra ligar de novo, e entrando no painel de LED da Kabum, nós temos várias configurações diferentes. Primeira coisa que eu mostrei pra vocês no começo é a rodela de cores, né, então aqui você pode deixar a cor fixa nos painéis, então você pode variar, ó, entre verde e amarelo, tem uma rodela de cores aqui bem generosa, inclusive mudar a saturação, puxar mais pro branco, então dessa forma ficou branco, branco, né, ou mais pro colorido, né. Só uma observação, o ponto negativo desse painel é que você não consegue controlar a LED de cada painel individual, é uma cor pra todo mundo, tá, então aí tá uma diferença, por exemplo, dos Nanoleaf, que você pode controlar cada cor, a cor de cada painel, né, aqui não, todos os triângulos terão a mesma cor que você escolher, você pode mudar as cores, mas todos os triângulos terão uma cor única, né, não vai ficar cada triângulo com uma cor só, nem com gradiente, nada disso. Você pode mudar o brilho, porque vocês estão vendo aí na câmera, né, e o laranja até que ficou legal, mas se eu botar o azul, o azul ele é tão claro que ele fica branco aí na câmera, né, então a gente pode diminuir o brilho, pra caso você for fazer uma gravação de vídeo, por exemplo, o azul ficar mais azul aí, né, nem tá muito azul, teria que deixar uns 20%, e aí acaba ficando muito fraquinho, né, então, dependendo da cor que você for utilizar, você talvez queira diminuir o brilho, estamos já no brilho máximo, eu gosto da cor azul dessa forma, e aí você tem as cores fixas, que são essas cores que eu tô mostrando, tem os modos criativos também, que aqui são modos personalizados, tem esse modo Good Night, que é pra você fazer leitura, aliás, tem esse modo específico pra leitura, o que eu mais gosto é, por exemplo, esse Gorgeous, que ele é o modo que ele fica alternando entre as cores, né, também chamado de modo Neon em alguns efeitos RGB, então ele fica alternando aqui entre as cores de forma aleatória, tem também como você deixar tons de azul, tons de verde, que seria esse Grassland, onde ele vai alternar entre tons de verde, caso o seu setup seja mais puxado pro verde, né, temos aqui tons de azul, que seria o Blue Sky, e alguns outros efeitos que você pode procurar. Esses efeitos são todos meio parecidos, eles basicamente vão ficar alternando entre as cores, mas, de novo, todas as cores individuais. Você pode, inclusive, criar um efeito novo aqui em cima, né, e você selecionar, você quer no modo estático, então vai ficar somente uma cor, você quer o modo Flash, que ele fica piscando entre as cores, aí você pode selecionar quais serão essas cores, né, que ele ficar piscando, no caso que tá entre rosa e vermelho, e tem o modo Brief, que é justamente ele vai ficar caminhando entre essas duas cores, tá no modo rosa e vermelho, você pode diminuir aqui a velocidade pra deixar eles, essa transição mais suave, e você pode adicionar mais cores, como, por exemplo, deixar aqui, ó, o azul também. E aí ele fica transicionando, ó, entre as cores de forma suave, você pode criar o seu próprio efeito de iluminação, por aqui aí você salva, né, esse efeito como efeito custom. Além desses efeitos, você também tem esse sensor de música, né, se você selecionar esse música, aqui tem tanto o Local Mode quanto o App Mode, nada mais é do que esse painel, ele tem um microfone que fica ouvindo o barulho do ambiente, então vocês estão vendo que o painel de LED aqui, ele tá variando conforme o volume da minha voz, então se eu ficar em silêncio, ó, e aí se eu falar, ele vai reagindo. Então aqui é o modo música que ele vai reagindo de acordo com o microfone, no modo local, que é o que tá agora, ele tem o microfone no próprio painel da Kaboom que tá identificando o volume, tem o modo app, que aí ele vai se basear no volume do smartphone, caso a música esteja tocando em outro lugar e não perto do painel em si, então tem esses dois modos pra você configurar, de resto não tem muita coisa não, você pode planejar quando que ele vai ligar, criar calendários pra ele ligar e desligar sozinho, né, coisas mais ou menos desse tipo aí. Eu particularmente gosto de deixar numa cor fixa, na cor azul, e aí eu posiciono no meu setup de uma forma com que ele fique legal. Mas enfim, pessoal, fica aí a dica pra vocês desse painel de LED, pra você personalizar um pouquinho o seu setup, né, não gastando tanto quanto custa um kit da Nanoleaf, aqui é um kit um pouquinho mais básico, a construção é mais básica, né, os efeitos também são mais limitados, só consegue deixar uma cor fixa, mas eu acho que já vai dar um grau legal aí no seu setup. Eu tenho utilizado, como eu falei, né, ele de forma solta, então de vez em quando eu utilizo no meu estante ali pro cenário das lives, de vez em quando eu puxo aqui pra mesa, pra fazer umas gravações mais bonitas, poderia até arriscar colocar ele no setup, mas meu setup tá muito, né, tá com muita coisa ali, preciso comprar uma mesa melhor pra ele ali, pra depois pensar e ver se esse cara fica legal no setup também. Mas eu tenho certeza que no seu setup tem um espacinho legal, cola na parede, alguma coisa do tipo, eu acho que vai ficar bem interessante, fechou? Comenta aí o que vocês acharam desse painel de LED da Kabum, muito obrigado Liberty TGP pela dica, inclusive se vocês forem comprar esse cara aqui, os links estarão aqui na descrição, tanto dele na Kabum, como também o link da cuponomia, caso você queira comprar ele com cashback, pra garantir um dinheirinho de volta, né, e não esquece de utilizar meu cupom de desconto, 5LUCAS ou LUCAS5, se não funcionar um, funciona o outro, e aí você tem, se não me engano são 5% de desconto, e funciona nesse produto aqui, fechou? É isso, não se esquece, deixa o seu gostei, isso apoia demais o nosso trabalho por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!